Há mais de 10 anos, Tainara realizava um sonho de criança, um desejo diferente das meninas da idade dela, conhecer uma delegada. A garotinha, na época com 7 anos, contou seu sonho a Record TV Goiás e teve o pedido realizado. Ela foi até a delegacia de repressão a narcóticos e ficou frente a frente com a sua maior inspiração. A mulher, que quase sempre aparece usando roupas, boné e colete pretos durante as operações de combate às drogas, chamou a atenção de Tainara, que virou fã de carteirinha da delegada. Desde os 5 anos de idade, eu sonhava em ser uma delegada. Eu vi a imagem dela e assim, eu sempre gostei do trabalho dela e admirei. O vídeo foi publicado há poucos dias nas redes sociais pela Jovem, junto com o texto, agradecendo e lembrando toda a admiração pelo trabalho da delegada. O tempo passou e Renata Shein continua sendo a inspiração da Tainara. Hoje ela tem 19 anos e divide o tempo entre a faculdade de Direito e a carreira de modelo. É uma das musas eleitas pela torcida do Goiás. Mas o foco dela mesmo é um dia se tornar delegada. Uma trajetória até aqui, nada fácil. Eu perdi meu pai muito nova, né? Meu pai faleceu, eu tinha 10 anos. E assim, minha mãe, ela me criou sozinha. Ela é uma guerreira, ela criou eu e minha irmã sozinha. Então, nós enfrentamos as dificuldades nesse ponto, porque uma mãe hoje em dia criar dois filhos sozinha não é fácil, né? Se passaram 12 anos depois daquele primeiro encontro e agora a Tainara finalmente vai poder rever aí a delegada Renata. Como que está a expectativa? Porque ela foi sua fonte de inspiração durante todo esse tempo, né? Estou bastante ansiosa, né? Porque é emocionante você estar perto de uma pessoa que te inspirou por muito tempo. Hoje você segue ela ali nas redes sociais, ela continua te apoiando de alguma forma? Sim, claro. Sempre que eu vejo as postagens dela, se eu me sentir assim... Às vezes a gente, na trajetória da vida, a gente pensa que não vai conseguir, né? Então, assim, é um motivo de me motivar. Toda vez que eu vejo, é uma motivação. Vamos lá, então? Vamos. O reencontro foi no Centro Integrado, que fica na Secretaria de Segurança Pública. Tainara foi recebida com um abraço forte de quem sempre torceu, mesmo que de longe, pelo sucesso dela. Ê, menina! Quanto tempo! Mas tá ali! Eu me lembro que ela chegou na porta da sala e eu tava sem o boné. E ela falou, mas tem que colocar o boné. Aí nós voltamos à imagem, eu coloquei o boné e fui lá recebê-la, porque pra ela eu tinha que estar de boné. Aí eu falei, hoje só falta ela chegar e falar assim, cadê o boné? Como a senhora se sente vendo ela aqui, já uma mulher, né? E realizando o sonho de 12 anos atrás? A gente olha, eu até postei na minha rede falando que, agradecendo a história toda, porque a gente olha pra trás e vê que valeu a pena, né? Valeu a pena cada noite que eu passei acordada, valeu a pena o tempo de estudo pra eu ingressar num concurso, valeu a pena o risco da profissão, que foram tantos, né? E valeu a pena, se uma pessoa agradecer e falar, olha, fez bem pra mim, né? Me inspirou, ou uma pessoa que a gente ajudou num determinado momento da carreira e com tantas palavras bonitas que ela me escreveu, eu me sinto realizada. Ela realmente foi inspiração dos meus sonhos, porque quando criança toda eu tinha um... era fã de uma coisa diferente e eu não, eu sempre fui fã da doutora Renata Chirinha. Renata, que tem 14 anos de carreira, já atuou nas principais delegacias de Goiânia. Denarque, homicídio, antissequestro. Hoje ela trabalha no administrativo da Secretaria de Segurança Pública. Nós já passamos noites em claro, vigiando, monitorando boca de fumo, já levamos, trocamos tiro com bandidos no momento ali de uma reação. Então, valeu a pena, valeu a pena a gente verificar que uma criança entendeu que aquele é o lado do bem. Antes de se despedir, a delegada mostrou um pouco do seu trabalho e fez questão de registrar esse momento especial. O estudo, ele consegue democratizar, né, todas as profissões, tem o acesso. A diferença, o grande diferencial é realmente o estudo. Então, termine o seu curso de direito, comece a estudar antes de terminar o curso, já focada para um concurso. Se for o caso, cursinho depois, 10, 11 horas de estudo, que era o que a gente fazia até conseguir a aprovação. E esse é o caminho, esse é o caminho, é o caminho do bem, é o caminho correto. E se esse é o seu sonho, conte comigo para te auxiliar. Espera ter a doutora como colega de profissão em breve? Se Deus quiser, isso vai acontecer, se Deus quiser. E se você quiser, se você quiser.